O programa Diversidade para Todos da Câmara Municipal de Juiz de Fora encerrou seu ciclo de palestras nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, com o tema Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. E para a gente ter mais detalhes, ao meu lado está uma das palestrantes, que é a Débora Magalhães. Débora, quais pontos foram abordados aqui no encerramento do programa Diversidade Somos Todos Diferentes? Então, hoje o nosso objetivo foi principalmente conscientizar as pessoas a respeito desse tema que tem sido tão debatido pelo meio acadêmico, pela mídia empresarial e os órgãos públicos. Então, a gente trouxe o que é o Assédio Moral, os tipos de assédio, quais são as consequências e também alguns casos que tem recente na mídia. E trouxemos também esse olhar, tanto de uma pessoa que sou eu, que sou formada em administração, como também do Yuri, trazendo esse aporte todo jurídico também. Está certo. Inclusive, o segundo palestrante, conforme a Débora já falou, Yuri, também está aqui do meu lado. A gente vai conversar com ele para saber como é que foi esse bate-papo, essa palestra. Yuri, por que é importante trazer essa discussão para um seminário como esse? O Assédio Moral é um mal que assola a nossa sociedade. Ele ocorre cada vez mais frequentemente. Infelizmente, não temos leis específicas para impedir o Assédio Moral, o que não quer dizer que o direito não o proteja. Nós aqui, nós visamos instruir as pessoas para que elas saibam como prevenir e como reprimir o Assédio Moral. Isso é um tema de relevância muito grande na sociedade moderna e nós queremos que essa palestra tenha ajudado as pessoas a compreender melhor os seus direitos. Você acredita que muitas pessoas possam ser vítimas de assédio moral no ambiente de trabalho? Sem dúvida. É uma coisa muito comum atualmente. Os números indicam que é cada vez mais comum no ambiente das empresas os empregados sofrerem esse tipo de abuso. Está certo. Obrigado pela sua participação, Yuri. Também, Débora, que participou aqui hoje no encerramento, no último dia do ciclo de palestras do programa Diversidade para Todos aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Maurício Oliveira para a JFTV Câmara. A Câmara Municipal de Juiz de Fora